Desejo a todos os queridos irmãos e irmãs que as rosas floresçam em vossa cruz, especialmente nesse momento em que o sol ilumina a hierarquia de aquário e, portanto, a região etérica do mundo físico, de acordo com os ensinamentos da filosofia Rosa Cruz. Uma região etérica que é uma região onde a comunhão pode acontecer e, ainda que a queda não ocorreu de uma forma plena para a nossa onda de vida enquanto humanidade, ou seja, nós nos encontrávamos ainda no estado de comunhão. De fato, a região etérica permite que a gente esteja em comunhão. É uma região onde a árvore do bem e do mal, assim como a árvore da vida, talvez sejam passíveis de alguma visibilidade. E é interessante retornar à história e observar nessa região o que aconteceu em termos de verdade, nossa relação com a verdade. Porque algum dia alguém nos ofereceu a verdade enquanto essa possibilidade de saber como Deus o sabe, a partir simplesmente do saborear essa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, talvez que alguém quis nos vender como a própria árvore da verdade. O que é essa verdade? Talvez doxa? Doxa? Pode ser algo assim? Ortodoxa. A gente pode ver como algo mais verdadeiro? Ou seja, heterodoxo seria algo que não é tão verdadeiro? Ortodoxo e heterodoxo se contrapõem. Será que para o buscador da verdade ele deveria buscar a ortodoxia? O ortodoxo se entende assim? Com o maior, sim. Mas não abandonar o ortodoxo. Faz parte. Faz parte, né? Mesmo porque ortodoxo e heterodoxo compõem uma polaridade. E o conhecimento de fato diz respeito a um princípio sintético, onde as polaridades não são espaços onde a gente simplesmente se coloca e escolhe. Eu gosto desse ou daquele. Precisamos estar além dessa possibilidade de escolha para vivenciar a verdade num extrato onde a nossa racionalidade não será suficiente. Então, talvez, a melhor ferramenta, já que nos venderam o ortodoxo, aquela árvore como o que seria interessante, talvez pudéssemos ser um pouco menos pretenciosos nessa região etérica e buscar a nossa relação com algo que seja verdade a partir do paradoxo. Caminhar ao lado do paradoxo para ao lado dele. Não se apropriar da verdade que o ortodoxo e o heterodoxo vão continuar discutindo ad infinitum. Essa polaridade entre a ortodoxia e a heterodoxia e todo aquele que tem um ponto de vista e um que tem um contraponto é ilusória. E até o momento em que nós pudermos, com naturalidade, estar entre os heterodoxos e os ortodoxos, ou seja, até o momento em que pudermos conviver com os paradoxos de uma forma pacífica, serena, sem perturbação, sem achar que você está caindo em contradição ou que você enlouqueceu. Porque a loucura de Deus, a sabedoria de Deus é loucura aos olhos dos homens. E a sabedoria dos homens é loucura aos olhos de Deus. Então, como entrar em relação com Deus, se não de alguma forma, enquanto humano, alcançar um estado de estar em relação com o paradoxo, sem se perturbar? Que a possibilidade de entrar em comunhão com todas as possibilidades é serenar na presença do paradoxo. É não se perturbar. O ortodoxo é um perturbado. Convivam com o ortodoxo. O heterodoxo é um preocupado. É um inconformado. É um crítico. E, portanto, ele não está na região etérica. Ele desceu da região etérica para a região do mundo físico, região química do mundo físico, que é a única região que permite que as polaridades briguem entre si, não se integrem. Isso pode ser observado no nosso próprio corpo físico. A gente vai ver isso quando a gente sai de aquário para peixes. Porque aquário está relacionado às pernas e, portanto, as colunas que erguem verticalizam o homem. E, portanto, o aquário é um conector de realidades que nos colocam em comunhão com verdades e realidades superiores. Peixes é a horizontalização dessa verticalidade. Os pés estão horizontalizados. As pernas estão verticalizadas. E se a astrologia nos ensina de uma forma, se a gente não consegue aprender, basta olhar para o nosso corpo templo e perceber que ele nos dá tudo aquilo que a gente precisa. Claro, não quer dizer que isso minimize o trabalho dos pés. Afinal de contas, todo o corpo está representado na sua sola. Ou seja, não estamos sozinhos. Mas precisamos estar atentos sempre que um heterodoxo ou um ortodoxo ousar dizer o que é a verdade. Se sentir incomodado na presença do paradoxo, que é a própria presença ou assinatura do Pai. Paradoxo, ao lado da verdade. Caminhar ao lado dele. Não há por que apropriar-se. Porque foi a apropriação que nos colocou no estado em que a gente se encontra. Então, se a gente quer algo que possa ser apropriado e ensinado, proposto ou imposto, estamos nos afastando da verdade. Estamos nos afastando do que Aquário pode nos informar enquanto possibilidade. E Aquário tem, sim, um princípio que não é nada objetivo. E, equivocadamente, há muito tempo nós estamos buscando uma verdade que se objetive nesse mundo. Que a gente possa pegar, que a gente possa pregar e que a gente possa convencer quem está ao nosso lado. Mas o mestre não veio aqui para convencer ninguém, senão para convidar para a ceia. E os convidados que não aceitaram, eles simplesmente não compareceram à ceia para que a comunhão pudesse acontecer. Mas é importante que nós, enquanto convidados, na medida em que a gente se descolhe dessa dimensão, que a gente compreende que é o temporal, e que a gente se reconecte ao atemporal do que seja a comunhão e a ceia do Pai, e estejamos preparados para que, no momento do convite, a gente aceite para comparecer e cear a mesa da casa do Pai. E Aquário é o momento ideal para isso, porque ele antecede peixes, quando não há mais tempo. Peixes é a horizontalização do humano, é a objetivação da verdade, é um risco. Não é um caos porque é bagunça, senão é um caos porque cada um quer crer que é o portador de algo, e não simplesmente oferecer algo para a ceia, para a mesa da comunhão. Tudo isso nos auxilia a perceber um princípio muito simples, que a possibilidade de pensar pode estar além do princípio da racionalidade com o qual a gente está acostumado. Aonde a gente separa uma coisa da outra. Esse pensar integrativo nos conduz a uma compreensão que, no primeiro momento, é incômoda, mas que, no segundo momento, liberta. Não acomoda, não. Liberta. E como que é esse movimento? O que está por trás desse pensar? Então, aqui a gente tem o zodíaco, e a gente tem esse movimento. Esse movimento de aquário para peixes. Esse movimento do etérico para o físico. Por que do etérico? Aquário é o reino da hierarquia dos anjos. Peixes é o reino da hierarquia dos espíritos virginais, que estão manifestos atualmente como a onda de vida humana. Então, esse movimento, que é um movimento de diferentes regiões, uma das quais nós estamos muito pouco habituados a habitar, que é essa região etérica, e a gente fala até profanando porque a gente nem sabe muito bem se sabe do que está falando. É um momento atual, um momento delicado, uma vez que Marte se aproxima de aquário e que, portanto, Marte se aproxima de urano. E que, portanto, toda essa dinâmica aquariana está extremamente perturbada. O éter está extremamente denso. A gente quase pode sentir o diabolismo andando pela rua. A gente quase pode sentir tudo aquilo que nos convida a sair do sério. A extrair de nós o limite. A fazer com que a gente desista. E se nós não estivermos minimamente em comunhão com o princípio superior, com o princípio do Pai, a gente desiste. A gente desiste. Mas precisamos lembrar da seguinte frase. Meu reino não é deste mundo. Quem falava assim é aquele que opera as curas. É aquele que porta a saúde, enquanto o princípio. Aquele que curava não no corpo físico, mas que curava na causa, perdoando os pecados. E, portanto, que atuava aonde há vida. E, portanto, na região etérica do mundo físico. E, portanto, com a autoridade de quem habita com seus veículos, o mundo do espírito de vida. E a região aquariana e essa época está muito relacionada com essas vibrações. E, como a gente tem parte do nosso corpo, ainda que inconsciente, nessa região, nós podemos vivenciá-las. Nós podemos vivenciar esse diabolismo no nosso dia a dia, nos nossos encontros, nos nossos convites, no trânsito, dentro de casa, nos lugares mais inusitados. Porque esse cara não respeita nem um pouquinho a nossa intimidade. Ele entra por onde a gente menos espera. Sempre nos convidando a observar até que grau, de fato, nós estamos íntegros e integrados ou precisamos progredir na nossa síntese pessoal. Então, aquário é a subjetividade em objetivação. O que é isso? O que esse cara está falando? Subjetivo deixa comigo. Deixa a Ângela comigo hoje. Subjetivo é tudo o que diz respeito a uma realidade interior. Aquela preciosidade, aquele cabedal de saberes interiores a partir do qual nós tomamos nossas decisões, nós vamos numa determinada direção, nós fazemos opções, nós dizemos que esse é bom, esse não é. Então, em aquário, nós exercitamos a nossa subjetividade. É a subjetividade em objetivação. Observem que a subjetividade tem valor. Ela tem fluxo. Porque ela está em objetivação. Então, ela está em movimento. Ela está solta. É uma região com vida. Então, a minha subjetividade ganha a vida. Mas o que acontece quando eu vou ao limite de aquário e me aproximo de peixes? acontece algo tenebroso nas palavras do Osvaldo. Sempre tenebroso. Sempre. Acontece a objetificação da subjetividade, pessoal. A subjetividade que estava em objetivação, em movimento, ela se torna objetificada. Plá! Endureceu. Por quê? Porque em peixes, esse mundo da relatividade, nós precisamos nos colocar. E nós nunca sabemos se estamos sendo bem compreendidos ou as pessoas estão olhando para a gente e estão achando que a gente está completamente louco. É o caso de vezes, com certeza. Isso pode acontecer. Então, geralmente, aquela pessoa que enfaticamente quer dizer como as coisas são, geralmente perdeu o princípio de comunhão com a subjetividade do próximo. Esse princípio de comunhão que é não verbal, que é observacional, precisa ser vivenciado para que minimamente a gente toque, tangencie aquilo que vem a ser a verdade enquanto possibilidade. Para que a gente toque, a gente precisa estar em peixes tranquilo com o paradoxo e não em estado caótico. Então, quem tem ascendente peixe, sol em peixes, lua em peixes, observem. Vocês estão em estado caótico e tudo está caindo aos pedaços ou vocês estão tranquilos com o paradoxo? Tranquilo com o paradoxo não é inutilizado e encostado em nada. É realizando as coisas, compreendendo as incompatibilidades, mas operacionalizando a vida. Um outro passo, comparando aquário com peixes, onde nós vamos chegar? Aquário é a subjetividade em ação. A gente tem muito descuido com a nossa subjetividade, porque é na própria subjetividade que a possibilidade da epigênese pode residir. Porque se tudo se torna objetivo e pode ser compartilhado a partir de algo que alguém me mostrou, então nada me cabe. Eu estou morto em meu nível etérico. Eu estou morto na minha vitalidade. Eu estou morto na minha subjetividade que é única. Eu? Única? Oswaldo costumam pedir para repetir. Então, a subjetividade em ação de aquário vai à subjetividade em prisão em peixes. Subjetividade em prisão não é mais subjetividade, pessoal, é objetividade. Observe a ciência, como ela se tornou objetiva. Observe as instituições que se aproximaram da ciência e como que elas progrediram temporalmente e como elas se encontram hoje. Observe a religião quando do subjetivo e da comunhão primeira se institucionaliza algo e como ela se objetifica e como ela cai em possibilidade e como a objetificação da religião é uma queda do princípio espiritual em si. Observe o risco da objetivação de algo Observe o risco É um risco Tudo que é objetivo é desafiador porque deveria ser visto como possibilidade. quem olha pro objetivo enquanto possibilidade tem a sua subjetividade viva quem olha pro objetivo como algo absoluto se torna Kant não sai da cidade não sai da cidade faz sempre o mesmo caminho repete e quer procurar o imperativo categórico de tudo e o porquê das coisas é um ser perturbado é um radical extremo ou tudo aquilo que advém dele enquanto inconformados com a vida e toda essa filosofia moderna que mais faz por adoecer a sociedade do que libertá-la porque quer compreender porque quer explicar e as pós-graduações abundam pra tentar nos explicar e convencer de que nós não sabemos nada ou seja de que a nossa subjetividade e o nosso pensar interior está adoecido Ora mas se é da subjetividade dessa região etérica onde ela pode operar que o meu princípio de saúde e de vitalização do corpo físico acontece o que essa filosofia essa forma de olhar pro mundo está gerando adoecimento ela me destrói quem diz pra mim como as coisas são quando eu me desconecto da minha possibilidade única de aprender e relatar como elas de fato são pra mim eu adoeço seja com uma depressão ou seja com um comprometimento daquele órgão responsável pelo signo onde Saturno se encontra que geralmente é o nosso ponto mais vulnerável Saturno e Escorpião não nos órgãos genitais Saturno em Ares na cabeça pode não ser o tumor mas pode ser uma loucura uma pedrada na cabeça uma pedrada ótima ideia menos mal do que a loucura tomara que seja uma pedra pequena pelo menos então são reflexões importantes pra que nós nos apropriemos daquilo que de fato somos e não acreditemos naquilo que tentam nos dizer que devemos ser porque tal referência disse que é cuidemos da nossa subjetividade cuidemos ou seja aquário é subjetividade verticalizante a subjetividade de aquário está representada no nosso corpo nas pernas que é a parte do corpo relacionada com essa própria hierarquia a subjetividade horizontalizante a subjetividade pisciniana ela é a mesma coisa que objetividade e está refletida na horizontalização dos pés ninguém está falando mal de peixes mas é um convite a um olhar um pouco com mais discernimento em relação a que é objetivo e a que é subjetivo porque é muito comum que o subjetivo seja visto como uma prostituta e sempre trazido a ser apedrejada mas isso é o que você acha sim isso é o que eu acho eu sou uma biografia eu sou um ser histórico tudo isso com discernimento senão o que eu acho se torna uma outra ortodoxia eu quero ser o que eu acho mas enquanto amigo e ligado ao paradoxo e não refém do ortodoxo e nem do heterodoxo quando eu entender pois não não, não um exemplo bem claro disso que você está falando sobre essa subjetividade de peixes tem dificuldade na expressão e ela é muito forte a gente observa que muitos estimulam artificialmente essa subjetividade através do álcool e de drogas isso e você veja que interessante o que ele olha o que esses caras estão fazendo o que eles estão fazendo não é de todo equivocado enquanto um movimento dionisíaco que o próprio Nietzsche fez com o ópio o que eles estão fazendo eles se perderam na objetividade e eles precisam de um princípio de comunhão as drogas e o álcool elas dissolvem o objetivo unitário e fazem com que de alguma forma eles alcancem algum grau da subjetividade porque a consciência se dissolve ela desaparece a pessoa fala com pedra a pessoa vê coisas que não se mexem com uma parede se entortando é uma tentativa desesperada do reencontro com a subjetividade por uma negação estúpida a priorística da possibilidade de Deus então as drogas são recursos de tentativa de um resgate de uma subjetividade de uma forma a meu ver equivocada mas respeitável o filho pródigo foi permitido comer com os porcos às vezes você precisa comer com os porcos para retornar e compreender onde você de onde você veio é mesmo só tem uma coisa a dizer que porquê então peixes e a nossa hierarquia enquanto espíritos viginais a humanidade no período terrestre segundo a filosofia rosa cruz é justamente a porção do DNA dentro daquele conceito tríplice que já exploramos um DNA terrestre um DNA celeste é a porção tríplice onde subjaz a possibilidade da epigênese abandonar completamente a subjetividade é quase se perder e impossibilitar a epigênese enquanto um movimento humano a ser realizado por cada um de nós cuidemos da nossa subjetividade sem enlouquecer mas olhando com mais bondade para os paradoxos um dos suprassomos da subjetividade é a mística a mística é uma coisa completamente subjetiva Tereza d'Ávila filhado de Chardin anônimo lê-los é algo que nos eleva a uma qualidade de ser que é quase um arrebatamento tamanha a qualidade da bondade como tais textos e livros foram nos ofertados então se algo é feito com o coração em leva se algo é feito com a mente fosfórica aprisiona alguma coisa até aqui estamos bem estamos pasmos bem atonteados tudo bem 42 então nós somos essa natureza nós fazemos parte do processo todo nós temos algo a oferecer nós fazemos parte das hierarquias a nossa subjetividade é desejável enquanto alimento para a grande ceia do Senhor nós somos os convidados não é só ir bonitinho de roupa arrumada não levem a subjetividade bem temperada cheia de esperança porque na subjetividade esperançosa a epigênese visita então dentro desse movimento que estamos fazendo de cura que é o tornar consciente não só de nossa anatomia física mas de nossa anatomia suprafísica porque como eu disse nós temos um corpo que habita essa região etérica onde as hierarquias comungam e se tivéssemos visão comungaríamos com elas e que precisa ser sabido se não sentido num primeiro momento permitido enquanto possibilidade não negar a priori quais são as causas da enfermidade então se eu tenho esse poço de vitalidade por que eu adoeço se há um plano se há um mapa se há um tema como eu me perco o que fiz por onde fui por que a pessoa está enferma segundo Max Heidel por que a pessoa se torna enferma por que ela adoece por que ela se torna doente por que ela se perde de si para ser doente quando estou doente eu não me pertenço mais eu sou doente ente é entidade eu pertenço a uma entidade estar doente é como ser é como ser semelhante a ser possuído por algo o doente é um possuído literalmente gramaticalmente brincando com a etimologia dos fatos por que aqui uma pessoa está enferma é por que na vida presente ou nas precedentes não considerou os princípios fundamentais dos quais dependem a saúde do corpo se desejamos recobrar a saúde e conservá-la qual que é a grande dica vamos ver devemos compreender esses princípios e harmonizar os nossos hábitos de acordo com eles se meus hábitos são doentes se o meu pensar é doente se a minha constituição e compreensão do humano enquanto plano superior é doente é claro que a minha vida vai ser doente e é ótimo que seja assim porque só um ente de natureza superior a sua pode te ensinar quando você está equivocado e quando você é muito topeira é só a doença que consegue fazer esse trabalho porque os amigos não alcançam essa possibilidade toda a consciência do serviço é fundamental para que a gente não seja eventualmente pego ou despercebido pela doença consciência 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 enquanto algo vivo não enquanto algo objetivado consciência enquanto possibilidade de atenção enquanto estar focado mas estar desfocado também enquanto perceber que o Neo e o agente Smith são a mesma pessoa o princípio transcendente está além da compreensão está na integração desses seres compreender que o Coringa e o Batman são a mesma pessoa também Oswald são dois reis da anarquia cada um a sua forma ou a gente vai além desses seres ou a gente também se pega em ortodoxias que nos aprisionam os caras jogam no mesmo time são polarizadores como integrar isso em mim essa era a mensagem do grande médico Cristo Jesus quando disse ao paralítico curado estação não voltes a pecar é muito interessante nos evangelhos observar a atuação etérica do Cristo sobre as pessoas que buscam para serem curadas veja que ele não saía curando ninguém e ele não curava a todos existe um estado de disponibilidade e solicitação daquele que pode e precisa da cura naquele momento não voltes a pecar por quê? porque não vai acontecer a mesma coisa se você voltar a pecar você não vai ficar doente igual olha aqui é bem claro para que não te suceda algo pior é sempre pior a primeira faz tcham a segunda faz tchum e tcham 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 é sempre pior o sistema organizacional diabólico é inacreditável a tecnologia diabólica é de um requinte indizível só a vivência em paz com o paradoxo pode fazer com que você ria com ele enquanto ele ria de você você ri dele porque se não for assim você vai ficar doente também e para compreender isso com maestria Constantini ensina isso Constantini com aquele câncer de pulmão que ele tem ele não para de Constantini é um suicida é um filme vocês assistiram Constantini é um suicida e ele é um exorcista atualmente e ele se encontra com os outros suicidas porque geralmente nesse filme os suicidas eles tem essa missão de tendo vindo ao mundo tem um compromisso sério com algum princípio superior de funcionar como cuidadores do equilíbrio da humanidade e o Constantini um fumador inveterado ele tem aquele câncer de pulmão não vou estragar o filme é maravilhoso mas ao final de alguma forma alcança a sua redenção e ele caminha arrebatado aos céus Lucifer o segura independente da gravidade celeste que o céu oferece sobre ele o segura e fala não aqui não provando de quem de quem é esse reino ao ponto de poder se contrapor a uma força de arrebatamento Lucifer o segura e enfia a mão dentro dos pulmões dele arranca os dois cânceres do pulmão e fala você vai viver você pode ser arrebatado depois mas você vai viver você vai viver e você vai provar para mim viver maravilhoso Constantino é um cara muito interessante muito interessante e dentro desses princípios paradoxais dentro dos quais nós somos convidados a visitar passear estar dentro tem um deles olha aqui de um pecador sendo perdoado dos pecados tem um deles que a gente pode usar como ilustração de outros que é a questão ligada a quais são as sensações que visitam a nossa subjetividade no encontro com o outro eu estou em estar de pureza de coração para que eu possa ver com olhos que enxergam porque se não se visitado por qualquer instância funcional de hábitos tais como a inveja corremos risco de vida risco de vida eu sei que vocês são leitores devem ter lido aquele livro de Rubem Alves chama-se a inveja leram? não leram a inveja? ele conta a história de um rapaz que tinha muitos sonhos tinha muitos sonhos na vida nossa ele pensava coisas maravilhosas e da forma como ele sonhava parecia até que ele estava vivendo aquilo até que todo esse maravilhamento do ser dele atraiu como experiência o encontro com a lâmpada do gênio claro tudo aquilo que nós intencionamos sonhamos buscamos corrobora para o aparecimento da lâmpada do gênio a lâmpada do gênio não necessariamente é aquela que você esfrega e ele aparece é claro que na história é essa mas a lâmpada do gênio pode aparecer das mais diversas formas na nossa frente de qualquer forma para ele apareceu como lâmpada ele esfregou e apareceu o gênio e o gênio falou ô meu amiguinho vejo que você é um sonhador estou aqui para realizar qualquer um dos seus sonhos é só você dizer que você terá e ele começou a pensar o que seria melhor que eu pedisse um sonho maior que o outro coisas que ele realmente se sentia elevado e numa indecisão tal e quando ele estava quase escolhendo para si aquilo que seria de melhor o gênio faz uma advertência ah esqueci de dizer aquilo que você escolher para si o seu pior inimigo terá em um dobro as feições dele se transformaram ele se recolheu os sonhos que eram vívidos e cheios de esperança morreram e como se ele visse as imagens escurecerem e se entortarem subitamente ele inverteu o seu pensar ao ponto de falar o que eu poderia pedir de mal que não fosse tão mal para mim e que fosse em dobro para aquele que eu odeio pensou pensou finalmente pediu e pediu aos gênios fure um dos meus olhos esse toque esse toque de surpresa é um bom pedido né esse toque de surpresa e inconformidade ele serve para despertar nossa subjetividade em algum ponto até situações que no passado remoto ou presente nós exercitamos essa fraqueza do caráter humano é muito fácil ver a inveja no outro é muito trabalhoso ver a inveja em si inveja é quase que um não ver invidia é um não ver a própria inveja cega da possibilidade da transcendência e da comunhão com o alto a inveja anestesia a possibilidade da vivência aquariana a inveja impossibilita a realização daquilo que Corine e Aline associa a aquário vós sois meus amigos a inveja afasta você dos seus amigos cuidemos do nosso jardim para que os amigos continuem a vir e não sejam afastados e que a gente leia mais Rubem Alves cada vez mais e que ele continue a nos inspirar mineiro mineirinho outro mineirinho e mineirinho e mineirinho admirar e se relacionar com o paradoxo são sinônimos tudo que é ad ou para que é o estar ao lado de caminhamos na luz como Deus na luz está seremos fraternos um com o outro essa caminhar ao lado esse par estar ao lado de acompanhar-se é o que deveria fundamentar o nosso ser é que eventualmente nós ambicionamos estar sozinhos em algum momento e o princípio da separatividade é esse estar sozinho e querer deixar a sua marca se você tentar deixar a sua marca e não favorecer o espaço para que o outro deixe a sua marca sua vida está condenada não digo que isso seja ruim ou mal mas a condenação é aquilo que você precisa enquanto princípio pedagógico para repensar a sua forma de ser e é muito bacana ver como que essa matemática opera porque é uma matemática com dogmas e princípios diferente daquele que nós operacionalizamos aí na nossa matemática da ciência a matemática de Deus não é matemática ela se chama tem uma letra que troca ela troca o D o T por G Deus troca tudo por G matemágica é matemágica a matemática de Deus é matemágica é diferente você faz a conta é sempre mais não pode desconfiar tem que saber que tem sempre mais então olha só nem mesmo o Cristo segundo Max Heindel poderia conceder uma saúde perfeita permanente se aquele que a recebia por meio da força curadora do pai não renunciasse aos maus hábitos que ele estava habituado vai e não pegue mais para que não te suceda algo pior não tem como jogar sobre a pessoa esse escudo a partir da autoridade se ela não adquirir a consciência dos seus princípios vitalizantes da operação do seu corpo etérico das quatro camadas desse corpo das funções associadas a cada uma dessas camadas do polo positivo do polo negativo qual é a relação dos héteros superiores com a mente toda essa anatomia que o estudante que se aproxima não tem como não buscar um aperfeiçoamento do seu caráter e um reconhecimento da sua nulidade e do seu auto-engano como é que o que você recomendaria para uma pessoa que reconhece que tem péssimos hábitos mas que tem um mar de fraco um sol fraco não consegue encontrar vontade e energia para produzir uma transformação real em si o que você recomendaria Constantino era um suicida num determinado momento dentro da sua separação com o pai ele pede ajuda pai eu sei da minha condição mas por favor olhe para esse seu filho e o Cristo nos dá essa mensagem quando ele diz peçam e receberão procurem e encontrarão bate a porta se abrirá se você não tem musculatura anímica para ser a sua subjetividade expressá-la e transbordá-la de uma forma construtiva peça a Deus peça a Deus com todo o seu ser com todos os poros da sua pele do seu espírito peça e permita a aproximação não seja como aquele cara da história que ele pede para que Deus se manifeste ele é tocado pela natureza e até que enfim pela borboleta ele afasta a borboleta por não perceber que ela é o dedo de Deus peça a Deus se você não tem condições peça não é pedir e ficar parado porque pedir já é um verbo que implica em ação peça procure bata não fica parado pedindo na rua oh me dá aí um dinheiro aí me dá um dinheiro aí me dá um dinheiro vai ter carnaval hoje vai ter esse carnaval está chegando aí o pessoal vai pedir um dinheiro aí eles vão pedir porque eles pedem todo ano esse dinheiro aí então essa coisa de pedir dessa forma de estrambelhar de caçoar desse pedir e até do que você pede quando tosse quer falar quer perguntar alguma coisa não precisamos cuidar cuidar porque a garganta é o órgão criador que nós devemos cultivar a flor a doçura para que a gente possa inspirar para que a nossa subjetividade expressa não confunda ilumine pavimente convide não imponha proponha não imponha seu pamonho então olha lá por meio da força cruzada do pai não renunciasse aos maus hábitos causadores da enfermidade e desobedecesse as leis estabelecidas por Deus que são as que governam o corpo humano as leis estabelecidas por Deus não são só a lei da gravidade a lei do eletromagnetismo a lei das órbitas planetárias essas leis olha só o que ele diz governam o corpo humano assim como também suas relações com seus semelhantes essas relações são aquarianas vós sois meus amigos aquário região etérica do mundo físico está cheio de amigos nessa região etérica do mundo físico quanto mais sensíveis mais esses amigos também são sensíveis fala aí a gente conhece algumas vezes porém de causa e efeito mas existem muitas vezes que a gente nem conhece ainda né sim existem muitas vezes que a gente desconhece sim mas mais importante de tudo isso que a gente não conhece é importante saber que leis superiores anulam leis inferiores e quando a gente vir isso acontecendo na vida com algum irmão à nossa volta que a gente não ouse falar olha lá pra ele pode né pra mim não pode leis superiores anulam leis inferiores algumas pessoas estão acima da lei você vê toda essa coisa de supremo tribunal como algumas pessoas tem uma prerrogativa que outras não tem assim como em cima e embaixo esse mundo a gente sabe de quem é mas observemos pra que a nossa subjetividade esteja bem nutrida a cada dia até o dia em que a gente não precise mais nascer do umbigo pelo amor de Deus que trabalho hein Osvaldo nascer do umbigo você acha de bom o que a inveja e o vício de julgar o outro tá ligado? olha Thomas de Norbert Kemp é o cara da trilogia analítica né é um cara bem doido né Norbert Kemp Norbert Kemp olha o que esse cara fala pra gente sobre essa questão da inveja Osvaldo ele fala que a inveja e a insanidade elas são intimamente relacionadas olha é uma outra escola de pensamento pouco ortodoxa muito curiosa e muito ousada mas olha o que ele diz a pessoa que é 90% invejosa ela tem 10% de sanidade se imagina uma pessoa 90% invejosa uma ânsia de poder e de arrebatamento exagerada atuando no mundo no mundo físico olha olha o que ele nos convida a ver se a gente detecta o princípio da inveja operando precisamos ser cuidadosos na lida olha lá 10% de inveja 90% de sanidade né esse aí tem na internet você vê jornalzinho stop Norbert Kemp stop stop a destruição do mundo ele fala o Norbert Kemp ele acha que o mundo está sendo destruído eu não sei eu olho assim eu vejo tudo caindo aos pedaços mas não sei se vai ser destruído será mas o pessoal está se esforçando São Pedro vai ser preservado olha isso é um dia a gente tem que fazer um encontro só sobre isso a gente tem que falar sobre esses três personagens enigmáticos do universo mitológico bíblico Pedro Barrabás e Judas esses três personagens e a lida dele a forma como Jesus se relacionou com eles e o que cada um convida enquanto evangelistas não me equivoco eu estou falando evangelistas porque eles fazem parte da história e existe um princípio informacional em cada um deles e como eles se relacionaram com o mestre existem forças vinculadas a Pedro a gente conhece bem e é explícito essas forças forças relacionadas ao princípio Barrabás e forças relacionadas ao princípio Judas Iscariotes são escolas que operam entre nós são pessoas são grupos são princípios de inconformidade ou de grande retardamento que estão operando e acreditando que o que eles fazem é de bom tom é construtivo e no entanto podem estar desconstruindo a sociedade retrocedendo o humano mas para isso que é importante conhecer o evangelho e ver como Cristo se relaciona no encontro com Barrabás quando Barrabás o tenta corromper como Cristo se relaciona com o princípio Judas Iscariotes enquanto possibilidade de permitir um traidor frequentar o seu círculo íntimo essas igrejas são importantes de serem conhecidas operacionalmente para não ser sugado porque na medida em que meu Barrabás meu Judas Iscariotes e o meu Pedro estiverem em muita evidência no meu ser eu vou ser sugado para um espaço que tem essa qualidade funcional ou operacional toda a cura interna Confúcio falou para a gente pessoal andando na presença de duas pessoas estou sempre condenado a aprender os defeitos de um corrijo-os em mim mesmo as qualidades do outro imito os princípios pedagógicos na Terra são os mais variados o importante é a gente melhorar a qualidade vibratória do nosso ser para que a gente possa entrar em relação com princípios que sejam mais construtivos e que a gente possa participar de uma forma mais instrutiva colaborativa paradoxal pô, mas esse cara é assim escute Raul Seixas ele fala um pouco de paradoxo então o direito à saúde nós temos direito à saúde nós temos direito à saúde vocês acham que vocês têm direito à saúde que vocês têm agora quem tossiu há pessoas que exigem uma saúde perfeita e acreditam ter direito a ela vocês já escutaram falar em direitos e deveres os pangarés os pangarés eu também sou um pangaré eu não tenho nada contra cavalo pangaré eu sou um pangaré em algumas coisas mas os pangarés falam em direito sem pensar nos deveres o pangaré é um cara que quer direito mas não cumpre seus deveres pangaré tostói conta várias histórias de cavalos pangarés os cavalos pangarés em outros tempos foram grandes cavalos eventualmente tostói vale a pena acreditam ter direito mas esquecem que nessa existência ou em outra anterior perderam o direito dado pelo criador vocês esqueceram vocês têm que lembrar eu tenho que lembrar 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 para lembrar tem que ler o Platão porque ele ensina como lembrar ele nos lembra como lembrar tem que ler a organização de como Platão sugere que uma república seja misturar com um pouco da utopia do Thomas More misturar com outras utopias e lembrar do que é o reino do Pai e não ser inconformado com o sofrimento que eventualmente é uma ferramenta pedagógica para o Pangaré tem para todo mundo para o Barrabás para o Judas Iscariotes para o Pedro e para o Pangaré tem para todo mundo é importante a qualidade do nosso olhar para com essas diferentes possibilidades pedagógicas por meio da dor e da enfermidade ou seja, pisou na bola então olha aqui por meio da dor e da enfermidade aprendem uma dura lição só quando essa lição só quando essa lição tiver produzido seus frutos por ter amado o suficiente para ter o direito para fazê-lo porque é só quem ama ou melhor não só quem ama mas quem permanece no amor que pode fazer obras dessa natureza que Max Heineau nos oferece se não não é possível porque é um milagre são milagres essa filosofia é um milagre muito consistente inveja? algum invejoso quer fazer algum comentário? eu estou detestando o que você está falando eu vou ficar magoado com você não é? parabéns vamos escrever para o Robert Camp para falar violação das leis da saúde nossa, como que é isso? olha aqui violação das leis da saúde são os próximos capítulos foi muito bom estar com você desejo que vocês tenham um excelente domingo talvez amanhã até estejamos juntos no anônimo para quem não venha acha que vale a pena vir por quê? porque as leis da saúde são essas três aqui o POC e o anônimo dá um tratado maravilhoso sobre o POC pobreza, obediência, castidade não me vem com caretice nem coisa de carola não é castidade que vocês estão pensando é castidade de verdade não é essa castidadezinha não é castidade para gente grande ah que bom é porque a gente prostituiu as palavras então talvez amanhã pela manhã a gente prossiga nesse assunto como a violação das leis da saúde da pobreza simplicidade obediência humildade e castidade pureza estão relacionadas ao ser saudável como alcançar esse estado para ser saudável obrigado pela atenção pela participação e que as rosas floresçam em vossa cruz obrigado obrigado A CIDADE NO BRASIL